Bom dia meu Brasil baronil, meu nome é Moacir Antônio Esquivane Sou de Berigui, o rei das ideias, 30 anos de ideias barra revelações Mais de 70 mil ideias multiplicativas Daqui a pouco já vai aumentar de 70, sabe? É multiplicativo então Aqui é a música do Ângelo Mássico Correto? Então aqui é o Geraldo Lês Balanço Geral é uma ideia que fui eu que mandei Das 70 mil ideias Depois aqui eu falei para ele ir para o Domingão Domingo Show Mas ele está, já acertou Balança Brasil, terça-feira E Domingo ainda não está com o nome correto ainda O nome certo ainda O nome mais assertivo Mas tem que ser Domingo, né? Então eu já fiz a minha ideia aqui Vamos ver se ele vai gostar Domingo do Brasil É porque Domingo no Brasil é uma coisa, né? Agora Domingo do Brasil Porque é Domingo da Argentina Domingo da Bolívia Domingo do Uruguai, Paraguai Do continente americano América do Sul, América Central, América do Norte The Sunday Domingo do Brasil The Brazil Sunday Seria o nome em americano, né? Em inglês The Brazil Sunday E aí vai mudando, né? Aí tem o Domingo da África Domingo da Dos tigres asiáticos Do Japão Da Coreia Da China Domingo da Europa E assim sucessivamente Domingo do Brasil Balançando a rede, né? Na rede TV Com muita alegria E aí o Domingo do Balanço Geral Continua porque ele continua no Brasil, né? Então toda vez que for filmar alguma retransmissão, né? Da rede TV no Brasil inteiro Sabe lá que ele é um cara que é do povão, né? Ele é um camarada que é do povão E vive a vida do povão Sabe do sofrimento do povão Então é um cara muito popular nesse sentido Aí não resta a melhor dúvida É... Não tem argumento, né? Como é que fala lá? A frase? A frase? O posto tá fazendo xixi no cachorro Nas frases, né? Você trocando as frases É... Aí passa um quadro do programa Trocando as frases Domingo Feliz Trocando as frases Domingo Raiz Um pouco de sertanejo Fechou E aí E aí